E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Josimar Ribeiro, trabalho com tratamento de piscina, também dou consultoria tratadores de piscina e a gente tem os cursos presenciais. E eu vim aqui hoje só trazer uma dica rapidinho pra vocês, tá? Eu tenho aqui uma casa de máquina da IG, tá bom? Casa de máquina da IG. Qual que é a mudança que a gente fez aqui, essa mureta? Por quê? Aqui o chão era piso e aí foi substituído por essas pedras. O que muda? As pedras tem a espessura maior, então quando foi colocado a pedra, o final do piso aqui acabado ficou mais alto do que a casa de máquina. Então quando chovia, a água escoava daqui pra dentro da casa de máquina. Não chegava a alagar ali o motor, mas ficava com umidade, tá bom? Então foi preciso fazer essa mureta aqui e aí a gente comprou essas cantoneiras, colamos aqui no formato da tampa, tá? A mureta também foi feita meio que no formato da tampa. E aí aqui é só abaixar a tampa, tá? A própria tampa da IG aqui tá vedada, acabou o problema. Já choveu muito aqui e ficou bom, tá bom? Ficou legal. Essas cantoneiras estão assentadas com silicone. Por que que é importante fazer isso, pessoal? Por que que a gente precisou fazer isso aqui? Porque não pode ficar umidade em hipótese alguma na casa de máquina, tá? Talvez o seu motor tá dando problema com muita frequência, indo muito pra manutenção. E pode ser por causa disso, você tá deixando umidade lá dentro. Nesse caso específico aqui, a umidade era por causa de chuva. Os registros não tem vazamento nenhum. Mas pode ser que no seu caso o problema esteja em vazamento, em gotejamento de algum registro, tá? E aí ele tá ficando com umidade e o seu motor tá dando problema com muita frequência. O que que acontece com a umidade lá? Olha o que ela faz com o motor. Esse daqui é o antigo motor que a gente tinha. O eixo dele tá totalmente travado. Quando ele foi desmontado aqui por dentro dessa carcaça aqui, tá totalmente enferrujado. Então, fim de vida desse motor aqui, tá? Aí foi comprado um outro motor no Mercado Livre e instalado ali só o motor mesmo, né? A parte da frente do motor ali, o rotor, tudo foi reaproveitado. Mas a dica é essa, mantenha sempre sequinha a sua casa de máquina. Mesmo que não for da IG, qualquer que seja, o motor tem que trabalhar sempre livre de umidade. E presta atenção se não tem algum vazamento nos registros, tá? Pode acontecer de dar vazamento, mas você tem que tirar o mais rápido possível pra prolongar a vida útil do seu motor, tá bom? Um abraço!